Pessoal, tô chegando aqui no posto, posto Guarapuavão, aí em Guarapuava, aí eu vou filmar, eu vou conhecer o Davi. O Davi é meu, aquele seguidor mirim meu, que tem um vídeo até por sinal dele, eu tô chegando aqui pra conhecer ele, eu quero mostrar aí pra vocês, vou tá mostrando pra vocês o Davi, tá bom? Parar em um lugar que não atrapalha ninguém né? Que ninguém me feche também. Se não me põe, fica balançando meu negócio, depois eu não consigo sair. E aí 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 Tô pegando um lugar aqui, pra eu poder parar, né, e a verdade é que eu quero um lugar que ninguém me feche, que depois seja fácil pra eu tá conseguindo sair. Tá usando bem ali. E aí, falta de reanim, tá bem ali que eu tô parada, que eu vou ficar, pra esperar o Davi aí. Vamos esperar, né. Vai lá. Que que achou o Davi do meu caminhão? Gostou? Dê um oi pro pessoal. Ah, eu sou o Davi. Eu sou o Davi. Ele é o Davi, o meu seguidor Mirim Davi. Vamos lá, Davi? Eu sou sim. Eu sou sim. Eu sou sim. Eu falei que eu vim aqui buscar pra dar uma volta? Não, daí eu coloquei lá na manhã. Ele não queria o sistema. Eu nem sabia na manhã, achando que você tá lá. Vamos dar uma volta, daí eu trago você no ponto, tá bom? Vocês estão com pressa? Não. Só pra eu andar um pouquinho, aí eu já trago você dentro do ponto. Esse negócio é meu. Vai ter andado assim, Davi? Não. Caminhão grande? Não. Viu, e você gosta muito de caminhão, Davi? Uhum. Gosta? Quando você crescer, o que você vai ser? Carreteiro. Vai ser carreteiro? Sério? Vai ser baúzinho. Você vai trabalhar com baú? Baúzinho. Com baúzinho? Mas não quer um baúzão? Não. Não? Mas tem uns baúzão, Davi, também. Tem o grande, tem o pequeno. Entendeu? Uhum. Um pequeno. Não? Não. É o ponto que você ia ir lá perto? Não, já volto. Para os ali. Deixa eu achar um retorno aí. Já volto. Olha, Davi, eu estou perto da minha casa também, olha. 157 km para eu chegar na minha casa. Viu? Vamos achar um retorno aí. Então eu vou trazer um carretão com você Tá bom? É igual esse da minha Só que é pequenininho Mas é Dá pra desengatar Dá pra tirar lona O Léo carrega um monte de carrinho dentro Eu tava pondo até a areia O meu filho Léo Tava pondo até a areia Agora você viu dentro do caminhão Meu Deus do céu E olha que tem retorno aqui Tem lá na frente Aqui ó Davi Você também é o copiloto Tem que me ajudar Vamos fazer uma viagem comigo Davi Não quer viajar comigo Nem se a mãe for junto Eu levo todo mundo Davi Nós dormimos tudo em rede O que que é aqui? A parte que você tá no alcance Que legal, né? Mas vocês vêm passear aqui? Aham Mas é um parque da Bábio Caminhada, daí com a gente Jadim Batani, quadras dançadas Sério? Uhum Eu sabia O que você tá no alcance E aí? Eu vou fazer um parque da Bábio